Neste vídeo, vamos entender como é que podemos usar as próprias funções do MATLAB. Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. Vamos ver que a maioria dos problemas na engenharia vai requerer realizar alguns cálculos avançados para podermos obter os nossos resultados. Pelo tanto, o MATLAB nos oferece uma extensa biblioteca para resolver problemas de matemática, trigonometria, logaritmos, análise estatística, entre outros. A grande vantagem de usar o MATLAB é que essas funções podem realizar os cálculos tanto utilizando números escalares ou também utilizando matrizes ou vetores. Porque a gente sabe que o MATLAB, a sua especialidade são os vetores e matrizes. Mas, para isso será importante primeiro entender como é que estão estruturadas as funções dentro do MATLAB e que você saiba reconhecer quais são os parâmetros de entrada e quais são os parâmetros de saída. Dessa forma, vamos observar o seguinte exemplo, onde temos uma variável de saída, b, será igual a uma função, nesse caso, uma raiz quadrada de x. Como é que a gente poderia representar esse tipo de funções dentro da programação, especificamente aqui no MATLAB? Para isso, o MATLAB já tem uma função própria para calcular a raiz quadrada, que é esse qrt, e entre parênteses o x. Vamos entender um pouco como é que funciona essa sintaxe, que também é muito utilizada em qualquer outra linguagem de programação. Inicialmente, o b, que será a nossa variável, será o parâmetro de saída da função da raiz quadrada. Seguidamente, temos o nome da função, que nesse caso em particular é sqrt. E, finalmente, o que está dentro do parênteses será o parâmetro de entrada, ou seja, o que a função precisa para realizar seu cálculo. Nesse caso, precisa de um número ou de um vetor. E é isso que a gente vai ver aqui, o x pode ser um escalar, mas também pode ser um vetor. De modo de exemplo, temos aqui o nosso MATLAB. Vamos criar o x, que será um escalar, por exemplo, o 16. E agora a gente pode, por exemplo, utilizar b igual a esse qrt, que é o nome da função, e entre parênteses o número. E assim a gente irá obter a raiz quadrada de 16. Note que também dentro do MATLAB, quando a gente utiliza funções, é muito típico também ter mais de um parâmetro de entrada. Nesse caso em particular, estamos usando essa função que se chama rem, que é para obter a função resíduo entre dois números. E note que aqui temos o parâmetro de entrada a e o parâmetro de entrada b, ou seja, dois parâmetros de entrada e um único parâmetro de saída, que é o c. Mas, dentro do MATLAB, também podemos obter funções que entregam mais de um resultado. Nesse caso, temos dois parâmetros de saída, x e y. E nesse caso, estamos utilizando uma função que se chama size, que permite obter a dimensão da matriz ou do vetor. Nesse caso, supondo que o d seja uma matriz, aqui em x irá obter um número de linhas, e em y um número de colunas da matriz. E note que, efetivamente, temos dois parâmetros de saída. Mas, quando existe esse tipo de funções, eu posso também chamar aquela função size com um único parâmetro de saída, nesse caso, vou chamar f. E essa f vai me dar como resultado dois parâmetros que serão a dimensão da matriz. Lembra que esse vídeo aqui faz parte de nosso curso gratuito de MATLAB para engenheiros, e se você quiser ter acesso a todos os vídeos que temos aqui no canal, basta clicar aqui nesse card para que você não perca nenhum vídeo. Aqui dentro do MATLAB, vamos utilizar aqui essa função rem. Então, por exemplo, em C, vou armazenar. Chamo rem, que é para o resíduo. E vamos supor que eu quero fazer a divisão entre 3 e 2. Então, o resíduo, quando eu faço a divisão entre 3 e 2, me vai dar como resíduo 1. Beleza? E essa função aqui de sizes, precisamos criar inicialmente uma matriz. E se você ainda não viu o nosso vídeo onde eu ensino como criar matrizes no MATLAB, vou deixar aqui esse card para que você acesse a esse vídeo. Para esse caso, vamos criar uma matriz qualquer, por exemplo, uma matriz... Beleza? A gente está vendo que temos uma matriz M de duas linhas e três colunas. Agora, vamos utilizar aqui a função sizes. Abro e fecho colchetes. X e Y. Dois parâmetros de saída e um único parâmetro de entrada, que é a matriz Yuder Enter. Note que ele vai falar que tem duas linhas e três colunas. Mas note também, apertando a tecla para cima, que eu posso substituir essa carinha aqui, por exemplo, por outra variável, o F. E note que o F agora é uma única variável com dois parâmetros, onde o primeiro parâmetro, o número de linhas e o segundo, o número de colunas. E lembre que tudo fica aqui armazenado no workspace. Também, quando nós estamos trabalhando com o MATLAB, é muito comum nós utilizarmos funções anidadas. Isso quer dizer que, ou por exemplo, posso executar uma função que esteja dentro de outra função, e essa também pode estar dentro de outra função, e assim sucessivamente. Vamos ver como é que trabalha. Para o caso de funções anidadas, note o seguinte exemplo. Voltando para o exemplo da raiz quadrada, note que agora, dentro, eu vou ter a raiz de uma função trigonométrica, que é o seno. Nesse caso, o seno de x. O MATLAB tem uma função para o cálculo do seno, e a gente já viu que tem a função da raiz quadrada. Nesse caso, note que para o iter o seno de uma função, a gente chama a função que se chama sin, e entre parênteses, a gente vai chamar o número. Nesse caso, o MATLAB tem o número π, basta com digitar π, e a gente o iterá 3,1416. Beleza? Então, note que a gente inicialmente está calculando o seno, e o resultado do seno está sendo inserido diretamente dentro da função sqrt. Ou seja, temos a função seno dentro da função sqrt. E isso é conhecido como a função anidada, porque estamos utilizando uma função dentro de outra função. E note que tudo isso, eu vou obter o resultado aqui em b, em uma única linha. E essa é a vantagem de utilizar funções anidadas, porque eu também poderia fazer esse cálculo independentemente. Por exemplo, inicialmente, posso calcular o seno. Armazeno é o valor do seno de x em uma variável qualquer, a. E esse resultado, em uma outra linha, calculo a raiz quadrada. Então, note que aqui eu utilizei duas linhas de código, enquanto aqui, fazendo uso das funções anidadas, usei uma única linha. Então, note que aqui, se eu digitar π, se eu der enter, note que, efetivamente, o número π, 3,1416, e aqui em b, posso colocar inicialmente sqrt, de raiz quadrada, abro e fecho parênteses para não esquecer. Aqui é muito importante que vocês vão colocando os parênteses para evitar ter erros de sintaxes, ou talvez um erro numérico, se vocês não colocarem adequadamente os parênteses. Nesse caso, dentro do parênteses, agora sim, vou colocar aqui o seno, que é a função seno, abro e fecho, agora dentro do parênteses do seno, faço o π. Se eu der enter, a resposta será quase zero, né? A gente tinha visto aqui que essa é uma anotação científica do MATLAB para expressar um número muito pequeno. E a gente viu no outro vídeo como é que o MATLAB mostra para a gente os resultados, como, por exemplo, a anotação científica que eu vou deixar nesse card para que você dê uma conferida. Dá clique aí. Mas note que a gente também poderia ter feito esses cálculos independentes, por exemplo, A igual a seno de π, beleza? O seno de π é 1,22, epsilon a menos 16, quase zero. E depois a gente poderia ter feito aqui, B igual a SQRT, entre parênteses, colocar essa variável aqui, A, beleza? E a gente efetivamente ia obter exatamente o mesmo resultado, só que aqui a gente fez em duas linhas. Se você gostou do conteúdo, se inscreva nesse canal para continuar aprendendo de MATLAB e da teoria de controle. Continue vendo o próximo vídeo do nosso curso e veja todo o curso completo clicando aqui na lista de reprodução. A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Até mais, galera! Tchau, tchau, tchau!